Fala pessoal, bom dia! Pessoal, vocês viram aí ontem que eu vendi a caminhoneta, entreguei ela e aí hoje tá chegando um rolo faca aí pra gente testar e eu tomei de a pé, tá? Não tem que usar a montaninha que eu cresço e uso aqui, ó, aí tá trabalhando aí até eu conseguir comprar outra caminhoneta, né? Como eu vendi ontem, né? É difícil você achar outra coisa que serve pra você, né? Tão rápido assim. Então bora pra roça aí trabalhar e depois a gente vê essa parte de comprar outro veículo aí. Pessoal, não vai usar a montaninha do Delcrest aqui, ó, Fernandinho veio buscar eu agora cedinho, pra gente poder ir lá pra roça lá. Ainda nem saiu o sol ainda, a lua tá lá em cima. Né, seu Fernando? Montaninha do Delcrest tá só o xerox. Oi, esse amortecedor, coxinho, tá tudo estourado. Certinho era a gente colocar aquele, o tanque em cima aqui, porque não vai precisar pra o tanque em cima aqui, ó, que bacia aí. Agora nós tá meio de abé. Tá meio de abé agora? Vamos ver se essa semana aí nós compram um caminhoneto, nós tava vendo lá um Amarok, um... Um F1000 pra nós. Um F1000 calzeiro de madeira, né? Ô gente, pra roça, velho, tem coisa melhor. Um F350, alguma coisa desse tipo aí. F50, hein? Um Bacela ali que ela já tá chegando no vermelho. Esse aqui bebe, hein? Gasta bem, hein? Rapaz, esse aqui é um ruim de muito. Pessoal, passando aí pra lembrar dos nossos parceiros, a Save, tá? Se você não conhece a Save, a Save produz e instala supressores de incêndio, tá? Pra equipamentos agrícolas e maquinários pesados em geral, tá bom? Se você quer saber um pouquinho mais de como garantir uma segurança pro seu equipamento, né? Num risco de incêndio, entra aí na descrição dos vídeos, tem todos os contatos deles aí pra você estar conhecendo a Save. A puta fez um com medo de uma do outro, hein? É, o de lá é diferente desse daqui. Aí, pessoal, a montaninha do Delcrestre tá só o Xerox. Essa montaninha aqui é 2005, nós tiramos ela zero e tá com nós até hoje. 319.000 quilômetros. Tá só o Kimba. Pessoal, estamos aqui no nosso posto aqui, vamos abastecer aí uma montaninha pra nós poder usar. Pra depois nós ver o que nós acha aí. Eu vou lá fazer o teste no rolo-faca, né? Primeiro e tal, depois eu vou atrás de comprar outro carro. Pra nós poder estar trabalhando aí normalmente. Pessoal, chegamos aqui na roça, vai abastecer pra carregadeira aí. A colheitadeira tá aqui esperando pra gente levar ela lá pra Califórnia. Onde que você fala que é de fibra, hein? Ah, lá. Ah, tá, do Torpedo. É, do Torpedo. Eu achei que tinha quebrado aqui embaixo, você falou. Aquele pedaço de terra ali embaixo, pessoal, onde foi tirado o eucalipto. Eu falo pra vocês, ó. Mesmo no milho, já deu prejuizinho ali, ó. Tem toco ainda, né? Vai brotando do chão, vai aparecendo. Vai tirando. Vai levar uns dois anos pra você conseguir limpar uma área dessa bem limpinha. Pessoal, como eu tava falando, então a gente vai abastecer. A máquina, eles estão jogando o adubo ali batido com calcário, né? Então tem... Aqui nessa área tá só o adubo de galinha poedeira. Aí a gente vai jogar. Aí tá jogando em torno de umas sete, oito toneladas aí pro alquírio, tá? Somado tudo junto, né? O calcário com... Olha o montão que tá ali, ó. Calcário com o esterco de galinha poedeira, né? O geocrático vai fazer um buraco ali pra abastecer a máquina. Vou fechar a porta aqui, senão meu coração arranca ela. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal, vocês viram para que ele fez isso? A boca do tanque fica ali, ó. Está vendo? E o Delcrest, na picapinha dele, ele não tem a bombinha. Então ele tem que afundar a traseira da máquina quando não tem um lugar mais alto. Você viu que está molhado? Está. Está vendo? Também. Veio 210 milímetros de água. A terra está... Vamos ver a camada que ela está molhada. Está seca. Está tudo molhada. Até aqui em cima está. Só a casquinha de cima aqui, uns 5 centímetros que está seco. A resta está, grude. O Delcrest vai dar uma chupada ali. Logo cedo, bebeu um pouco de óleo diesel. Hum, agora fica ruim mesmo, hein? Pariu. Agora bebe óleo diesel. Acho que é bom soprar de volta. Água. Água? Se soprar aqui em cima, não vai não? Não, até aqui não vai. Acho que pega no chão. É a galera um pouquinho só, é? Não sei. Pessoal, está abastecida a máquina, hein? Vamos continuar agora jogando os adubos aí. Para a gente fazer essa correção do solo. O Delcrest já vai tampar o buraco, já. Faz o abastecedor e já tampa, já. Faz o abastecedor e já, além de fazer isso o abastecedor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse pedacinho aqui a gente nunca usa pra plantar, tá pessoal? É onde a gente larga o maquinário, né? Não adianta nem querer plantar aqui que não nasce Já fica pisoteado, né? Socado Vocês viram que a terra tá úmida por baixo, né? Mas o maquinário fica aí e não fica legal É onde a gente desloca o equipamento ali também, ó Tem a estrada A gente larga livre aqui pra só deixar o equipamento mesmo A gente larga livre aqui 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 O esterco de galinha com o calcário, ó Tá? Um cheirinho delicioso De abrir o apetite Ficou bem bacana, ó Ficou melhor do que com o esterco bovino, né? Ele é mais seco também, né? O esterco de galinha Então ficou bem batidinho Ficou top Pessoal, vou dar uma andada aqui Pra nós ver se nós achamos algum pouquinho Dá pra ver assim Se tiver A ponta de estragar o equipamento Você consegue ver, né? Se ele tiver enterrado Só na hora que for plantar mesmo a soja Pra tá conseguindo ver Isso aí R刻ando Sua 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 E aí pessoal Tem pé de soja aqui ainda Da vez passada ainda Estourou tudo Aqui tem bastante pouco Vai levar uns dois anos Pra não conseguir limpar tudo Vai ficar plantadeira agora de novo Aí você acha Aí marca Perdido A média daqui ficou fraca Eu achei que ia ser a segunda melhor Foi a pior Até a Santa Helena deu 137 Melhor que aqui? A hora que ia ser 177 198 De média 198.7 Hora de desconto Hora de desconto Quando não tiver o círculo vai ficar O negócio de esconde Não O que é que eu peguei? 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 É Da É Principalmente É Você conseguiu Para o livro Queria se também Aqui? É Aqui Como é que você Já tem esse pedacinho? Não É A gente cortar Sim Deixa o homem catar Aí O que ele Cuida about Dos maquinários Falar que não é Pra ele catar Aí Fica pior Aí é que ele não molha mesmo. Aí é que ele não molha mesmo. Não mexeu não, só a parte de enrefecimento. Agora tá riqueirando bem e tá acostumado mesmo. Mas agora eu vou aqui. Agora tá riqueirando bem e tá acostumado. Pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Vou lá receber o rolo-faca agora. E vou gravar outro vídeo pra vocês pra amanhã aí, tá bom? Até o próximo vídeo.